Hoje eu vou colocar 10 mil post-it no novo carro da minha namorada. Não repitam isso em casa. E agora se preparem. Você não perde. Fala rapaziada, começando com mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já viram na capa e no título, sim rapaziada. Hoje a gente vai colocar 10 mil post-it no novo carro da minha namorada. Recentemente minha namorada comprou esse carro daqui. Que é uma BMW, modelo novo, pá. Tem até um nome aqui ó. 430, não, 420. E hoje eu vou decidir trollar esse carro. Não só hoje, como vários vídeos que eu vou fazer trollar nesse carro. Então se você tá gostando da ideia desse vídeo, já vai deixando seu like. Se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos. E bora começar o vídeo. Vai, 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 vai. Antes de você sair, pelo amor de Deus. Fala que você tá ajudando a ideia do meu vídeo, cara. Oi, Mari, você tá bom? Não. É porque faz tempo que você não faz isso aqui no meu canal. O que você tá achando da ideia do meu vídeo? Mano, assim, mano, o que você vai fazer? Eu vou encher o carro da minha namorada com 10 mil post-it. E tipo assim, viver você não quer mais, né? Você desiste de viver. Você desiste de viver, porque sua namorada vai te pegar. Ela vai pegar você assim, ó. É difícil, assim, né? Eu vou morrer, né? Vai. Ai, que legal. Vou perguntar aqui pra Mini Emily. Porque é o seguinte, você é igual a ela. Você é a mesma coisa. Você é a Mini Emily. É o seguinte, eu vou encher o seu carro com 10 mil post-it. Vai ficar aqui. Mas ela não tem carro. O mundo não gira em torno de você, não. Eu não vou deixar. Não gira, não. Porque ninguém faz o que você quer. E se fizer, esse mundo viraria um lixo. Primeiramente. Nossa, que grossa. Não é não. Você não vai fazer. Pronto. Eu vou fazer se o carro é seu. Não vai. O carro é seu. O carro é seu. O carro é seu. Mas eu irei fazer assim. Se a Mini Emily já ficou furiosa, imagina a Emily de verdade. Aquela ali já é furiosa de natureza. A primeira parte que a gente vai estar colocando os post-it aqui é no capô. Meu Deus. Tem que comprar outro carro. Só por causa desse tapo. A gente tá aqui passando pano no capô. Você não tá passando pano no carro. Cheio de poeira. Faz sentido. Aí a poeira não faz colar o post-it. Já estamos com os post-it aqui. E agora bora iniciar as colagens. Essa é a primeira parte que a gente vai encher aqui os post-it. A gente vai encher na cor rosa. Por quê? Por quê, né? Não preciso nem explicar. Todo mundo tem cabelo rosa aqui, ó. Então vai ser rosa. E pra ser mais rápido até pra vocês, eu vou estar colocando um time-lapse. Então, bora começar. Prontinho, rapaziada. Acabamos de terminar aqui o capô. E eu vou confessar pra vocês. Isso aqui dá muito trabalho. O capô do carro, rapaziada, como vocês estão vendo, ficou desse jeito. Sinceramente, eu achei que ficou bonito, rapaziada. Olha isso. Ficou maravilhoso. Agora a próxima parte que a gente vai partir aqui é a parte da lateral. Que eu acredito que seja a parte que mais vai demorar. E também é uma parte muito difícil. Porque é o seguinte, gente. Se vocês verem no chão, tem alguns folhetos que acabam caindo. Por quê? Acontece que o carro ainda tá com uma espécie de poeirinha. E essa poeira acaba nos atrapalhando por conta que não cola no carro. Cola na poeira e aí cai. Mas a gente vai lutar até o final. Vamos encher essa lateral aqui agora. E uma coisa aqui, rapaziada, que eu tô vendo. É que a gente tem vários pacotinhos rosas. E eu acho que só nesse capô aqui a gente usou uns dois, três pacotes. Então, a nossa intenção é plotar o carro inteiro com post-it rosa. Agora, bora para a lateral. Bom, rapaziada, eu acabei de encher aqui a lateral do carro. E eu vou mostrar para vocês como que tá ficando. Sinceramente, rapaziada, na minha opinião, tá ficando muito legal. Eu acho que minha namorada não vai ficar brava comigo. Ela vai ficar feliz. Porque olha isso. Ficou mais bonito. Eu falei para vocês algumas partes aqui, ó. Estão caindo do carro. Mas, comparado ao que tem no carro, que são 10 mil post-it, nem parece que caiu. Olha isso, rapaziada. Olhando numa qualidade melhor aqui do celular, se liga como que estão os detalhes que estão presos aqui. Eu, sinceramente, gostei. Mas, igual eu falei para vocês, ainda tem toda essa parte aqui do carro e a parte traseira também. Então, agora, quando a gente completar, a gente volta. Você acha que vai dar DR, Tio Lili? Eu acho que vai dar DR. Mas é para dar DR. Se vai dar DR, vamos continuar. Ô, Davizinho, o que você está achando? Eu não sou cúmplice. Você não sou cúmplice? Pera aí, então. Pera aí. Segura isso aqui. Você é cúmplice. Foi o Davizinho, né? Isso aí. Foi ele. Rapaziada, depois de um bom tempo, o sol está antecipando. A gente conseguiu terminar o carro inteiro. Isso daqui é a parte que vocês já viram, o lado aqui e tudo mais. Porém, agora, esse lado aqui também está completo. Ou seja, o carro inteiro dela está plotado com post-it da cor rosa. E antes de trolar a minha namorada aqui, gente, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que você achou do carro da Emily Rosa. Se você gostou ou não. Agora que a gente já terminou o carro todo aqui de post-it, tem um outro trabalho também. Que é limpar essa bagunça aqui. Então, a gente vai estar limpando tudo aqui, vai deixar o carro no lugar. E depois disso, a gente já vai ver a reação da minha namorada, que ela está prestes a chegar. Tem um aplicativo aqui, gente, que dá pra ver exatamente aonde que minha namorada está. Olha aqui, galera. Nós estamos aqui na hora de que eu estou com essa foto com a minha namorada. E a minha namorada está aqui, bem na entrada aqui de Lagoa Santa. Ou seja, se a gente der uma olhada aqui aonde que eles estão. Eles estão exatamente a 16 minutos daqui de casa. Então, nesse exato momento, a gente tem 16 minutos pra estar limpando tudo isso aqui. Colocar a câmera, posicionar a câmera pra gente pegar a reação dela. Então, bora lá. Dois mil anos depois. Terminamos aqui de limpar. Isso daqui que a gente limpou, gente, é todos os potiches que estavam caindo do carro. Apenas com o vento. Mas agora os que estão aí não vai sair de jeito nenhum. E se eu não me engano também, gente, a minha namorada, eu acho que ela vai usar o carro pra sair. Assim que ela chegar com o outro carro, ela vai ter que sair com esse carro aqui. Então, acredito eu que ela vai ficar furiosa. Agora, rapaziada, uma ideia que eu tive aqui também é o seguinte. Se ela olhar de costa aqui, ela não vai ver tanto pochite. Porque nessa parte aqui não pode colocar, né? Porque senão tampa a placa, tudo. Ela leva a volta. Então, eu tava pensando em virar o carro pra frente. E deixar bem no meio da garagem, assim, pra ficar bem destacado. Então, vamos pegar o carro aqui, posicionar o carro. E já posicionar a nossa câmera. E a dessa daqui vai ser a visão da minha namorada. Inclusive, ela chegou, meu Deus. Vamos ver a reação dela. Gente, essa daqui vai ser a reação da minha namorada. Essa vai ser a visão dela. Ela tá chegando ali. Meu Deus. Você não fez isso. Eu fiz isso. O que é isso, gente? O que é um cachorro ambulante? O que é isso? É um carro, né? É um carro. Léo, Léo, vai estragar a cola. Mas você tem um ponto? Não tá escrito nem um te amo em cada um. Gente, e se eu contar pra vocês que o Davizinho ajudou? Não, você não fez isso de verdade. Foi o Davi. Você vai tirar um por um com a boca. Agora vai tirar um por um. Eu não quero nem... Você não achou legal? Eu achei. Você achou? Eu achei. Olha o meu coração. Eu acho que ela não achou legal. Amor, eu tô muito nervosa. O que é isso, gente? Ela ficou nervosa. Gente, a gente conseguiu. Amor, seja sincero. O que você achou? Além da bagunça que tá fazendo aqui. Eu acho que quem foi trollado fui eu. Porque eu vou ter que limpar isso tudo. Eu não gostei desse tom de rosa. Ah, você não gostou desse tom de rosa. Podia ser um tom mais forte. Mais forte. Aí também não tô gostosa. Gatão. Tá bom. Você não ficou nada furiosa? O que é isso, não viu? Mas já passou já, porque você vai tirar um por um com a boca, depois limpar tudo. E depois, porque você fez isso tudo, você vai me levar pra jantar, porque eu tô bonita. Não força. Não força, não. Ai, meu Deus. Bom, rapaziada. Como vocês viram aí, a gente infelizmente vai ter que arrancar tudo. Quem foi trollado fui eu. Agora eu preciso achar alguma forma da gente arrancar isso daqui tudo rápido. E eu acho que eu tive uma ideia. Relaxa, relaxa que eu vou tirar, tá? Não, isso que é um absurdo. Não, isso que é um absurdo. O que é um absurdo? A mão do Void, da Ketlin. Eu não posso pôr minha mão aqui? Por quê? Não vai ter minha mão também? Ele disse que aqui eu Davi. Eu Davi? E onde eu vou pôr minha mão? Família Fofoquito, vocês são os potetos. Vamos fazer o nosso quadro. O Void chegou depois. O Void chegou depois. Vamos fazer o nosso quadro? Vamos fazer o nosso? Vamos. Vamos ver amarelo assim. Amarelo não é pó? Os potetos é amarelo, né, amor? Não, o seu burro. Cada um de uma cor. Enfim, depois eu faço o quadro. Aqui em casa a gente tem um aspirador de pó. E sim, a gente vai usar um aspirador de pó pra tirar tudo aquilo lá. E depois que ficar aí no chão, o Tony se vira. Porque ele é meu produtor e ele tem que limpar a minha bagunça. Eu tive uma ideia, olha isso. Isso daqui é um aspirador de pó. Vai voar tudo? Vai. Quem vai ter que limpar vai ser você? Vai. Então eu não tô nem aí. Eu vou usar um aspirador de pó. Vamos ligar aqui nosso aspirador de pó. Agora é só tacar o vento. Vamos lá, rapaziada. 3, 2, 1. Não tá desgrudando. Se a gente ligou um aspirador de pó nisso daqui e não tá saindo, temos um problema. A gente precisa achar alguma forma de tirar isso daqui do carro. Como que a gente vai tirar? Igual eu tô fazendo aqui na mão. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Grava aqui que eu vou te ensinar como que tira. Grava aqui. Sério, grava aqui. Porque eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo também. Você já viu como que tira escama de peixe? Escama de peixe? Tem que pegar a de cílios. Aqui tá parecendo escama. É de baixo pra cima. Isso, exatamente. Então a gente pega aqui, ó. Que ronco. Aí o que caiu no chão, o problema é seu. Rapaziada, na verdade, quem foi trollado nesse vídeo foi o meu produtor. Porque é o seguinte, eu nunca que eu vou ficar tirando um por um disso daqui. Então, na verdade, quem foi trollado é o Tonho. Boa sorte, Tonho, porque daqui a pouco minha namorada vai ter que sair com o carro. E com vocês aqui, rapaziada, se vocês gostaram da ideia desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra gente chegar na marca de 10 milhões de inscritos. E deixa aí nos comentários mais trollagens que dá pra gente fazer com o carro da minha namorada. Então, adeus e fui!